Descotendo! 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 Alelu! Meu Deus! Alelu, dona Geralda! Por favor, fica à vontade! Essa é a dona Dora, tá procurando um tal de... Uma tal de Michael! Ah, é? Nossa! Mas, ô, dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Olha, eu estava, mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória, assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi! Que generosa! E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece! Quem não conhece Michael Mahoney Jackson é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade! Ela vive distribuindo produtos, inclusive, para todo mundo! Geralda! Nossa, engraçado, porque parece que a gente está falando de Michael diferente, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma piranha oferecida! Gente, estamos falando de pessoas diferentes, porque o Michael, que eu conheço, é um ser religioso, sabe? Muito! Então ele dá, inclusive, não é? Sem olhar a quem? Não, ele dá sem olhar a quem mesmo! Por que você está defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta... Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranha na minha sala? Não, porque vai ter invadido a minha casa, sim. Quem está atrás do Michael, posso saber? Prazer! Dora! É! Dora o quê? Dora Aventureira? Não, porque para ter subido a comunidade, tem que ter muita coragem para ver atrás do meu filho, não é esse? O filho, o Michael... Mãe, a mulher ela veio aqui, quer de quê? Quer a Michael? Ela está ficando com o marido dela, o deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira, só quem pode cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente está falando, que é o Michael, que é o dono do morro, chamado Pará. Minha senhora, eu não quero papinho não, tá? Porque eu estou com sede de vingança. Nossa, virou valsinha e carrasta, querendo escrever verdades secretas? Ok, só vou botar isso aí. Mas não vai ficar assim não, tá? Pode, mas não vai ficar assim. Pode, eu só vou botar a chua fora, irmão. Pode, eu só vou botar a chua fora, irmão. Basta, cada hora você vai falar. Eu não esqueci do Haroim, não, ô. Ah, maluca. Ela está ridícula, é ridícula mesmo. É, eu acho que eu tinha de fecho de fregada, um muro de chapisco. Ai, mãezinha, obrigado, essa foi por pouco, a mulher queria me desmascarar. Meu Deus, e você, me fala, como é que foi lá com o Moreira num motel? Certo, certo. Não, eu passei num posto de 24 horas e eu comei um pouquinho de chantilly. Chantilly? Aí eu botei para a chantilly e ele não podia comer, porque tem problema de vesícula. E aí não pegou gordura para dentro, né? Entendi. De vesículite. Funcionou. Não, funcionou. Agora, cadê o homem? O homem para tirar essa tatuagem. Fala com o Oraldo. Você ainda quer remover? Claro, porra, não tatuou. Porra, mãe. Ele falou que estava chegando. Eu vou pegar meu celular que eu deixei. Chegando onde? Calma aí. Calma aí, eu já vi. Oi. Pelo amor de Deus, tem um homem vindo querendo matar meu pai. Ai, quem é que vai fazer esse bem para a humanidade? Para com isso, mãe. Eu estou falando sério. Tem um homem todo tatuado subindo na comunidade que falou assim, eu vou apagar o Moacê. Ah, não fui eu que mandei mesmo. O quê? Brite, eu quero fazer um trabalho limpo. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que meu pai não é um bom marido, mas você não precisa chegar nesse extremo. Filha, é melhor apagar do que ter que explicar. Eu estou confusa, eu não estou entendendo. Calma, deixa que eu atendo, gente. Deixa que eu atendo que eu atendo. Mãe, se comporta na frente dele, tá? Tá bom. Do... Oraldo. Meu Deus. Alelu... Alelu... É ele! Oraldo, como pai de saudades. Opa, que carecão gostoso. É assim, ó. Ai, o que é, Mocê? Olha... O que é, Mocê? Me mostra de novo essa obra de arte, hein? Me mostra de novo. Pai, o cara de graça vem pra cá, sai de perto desse homem, tu tá correndo perigo. É? Olha aqui! Se tu for apagar meu pai, tu vai ter que me apagar primeiro. Pra pagar dois, fica mais caro. Vamos começar pelo bundão do Moacê. Tu tá me chamando de bundão, Malu? Tá pensando o quê? Moaça, calma. Ele só veio aqui pra te apagar do bundão da minha mãe. Calma. Pera aí, mas por que que quer apagar essa lembrança aqui, tão maravilhosa que foi feita? Já chegou. Já tô fazendo uma confusão do cacete, que ninguém vai tá entendendo essa porra dessa história, cacete. Esse negócio é o seguinte. Eu gostaria de tatuar Moreira na minha bunda, não consegui. Ele fez merda e tatuou o Moacê. Eu não reparei que estava com tesão nele, aí não falei porra nenhuma. A verdade é essa, tá claro pra você? Agora eu quero apagar a porra do Moacê do meu culote. O que é que é a gente é uma das minhas? Um, State. Um, State. Uh!